Olha só gente, a combinação de calor e chuva aumenta a preocupação com a dengue, viu? Porque sempre tem algum objeto que acumula água e serve de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Hoje em Prudente tem mais uma operação catatreco para eliminar os criadouros. Assunto para o repórter Rubens Nakato, que conversa com a gente ao vivo. Nakato, bom dia para você. Os trabalhos se concentram em qual região da cidade? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Os trabalhos estão concentrados hoje aqui na zona norte da cidade. Essa operação catatreco já percorreu bairros da zona sul, da zona leste e também da oeste. Agora aqui, terminando esses polos da cidade aqui na zona norte. E tem sido recolhido bastante coisa, viu? Atrás de mim aqui, olha só, dá para ver os dois caminhões ali cheios de materiais que os moradores deixaram nas calçadas. Mas para explicar um pouquinho mais sobre essa operação, sobre esse serviço, eu estou aqui com o Marcos Rota, que é agente de operações responsável por toda essa parte operacional da Prudenco. Marcos, o que está sendo recolhido, na verdade, nessas ações aqui da operação catatreco? Bom dia. Bom dia. Estão recolhendo guarda-roupa, cama, sofá, geladeira, porta, pia, resto de material de madeira, aquelas madeiras velhas. Tudo aquilo que você não utiliza no fundo do quintal, pode colocar nas calçadas que a gente está recolhendo a partir de hoje. Até porque é uma preocupação, no fundo, deixar no fundo do quintal para que não se tornem acumuladores de água, criadores de mosquitos da dengue e outras pragas também. Correto. Agora, esse trabalho, ele continua pela cidade? Como é que é? Nós estamos na quarta etapa. Já recolhemos 181 caminhões até a semana passada. E a gente vai fechar toda a cidade. Faltando mais uns dois, três mutirão, a gente fecha a cidade. Isso, os moradores foram orientados a colocarem nas calçadas esses materiais. Pode deixar na calçada que o caminhão passa recolhendo. Tá certo, então. Qual que é o cronograma? Está aqui na Zona Norte agora. Quais serão os próximos bairros a serem percorridos? Falta Zona Norte ainda, uma parte da Zona Norte. A região central, o Bon Jovani, ainda está na programação para ser feito também. Tá certo, então, Marcos. Obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Trabalho muito importante da Prefeitura aqui em Presidente Prudente, Casa Grande. Porque, olha só, a gente vira e mexe, a gente está percorrendo a cidade aí, né, atrás das reportagens. E a gente se depara com o entulho, com esses materiais assim depositados, né, despejados, na verdade, irregularmente em vários locais, principalmente ali naquelas vias públicas, né, que tem menor movimento ou em lugares onde há terrenos baldios. Então o pessoal vai, joga o lixo ali, joga esses materiais ali e não é o correto, né. E também não acumular no fundo dos quintais, porque como a gente vê aí, podem virar grandes acumuladores, na verdade, e criadouros do mosquito Aedes aegypti, também para escorpiões, enfim, vários problemas de saúde aí, né, de saúde pública, que podem se proliferar aí pela cidade. Então é importante que os moradores colaborem, contribuam, né, e coloquem esses materiais para que sejam recolhidos de forma correta pela Prudenco, aqui em Presidente Prudente, Casa Grande. A participação de todo mundo é fundamental nessa história toda, né, Nakato, por conta justamente desse ponto que você disse, por conta dos escorpiões e também do mosquito Aedes aegypti. Estamos chegando no período de chuvas, daqui a pouco começam as chuvas de março, né, fechando o verão, como diz a música. Então é importante estar tudo limpinho para evitar que essa situação piore ainda mais. Obrigado, Nakato, pelas informações ao vivo aí de Presidente Prudente.